A Secretaria de Educação de Ouro Preto abriu o período de cadastramento de crianças na educação infantil e os principais detalhes do processo de cadastramento você confere agora na entrevista. O período para o cadastramento escolar das crianças que frequentarão a educação infantil no ano de 2018 já começou. E para dar mais detalhes eu converso agora com Janaína Pena, que é pedagoga. Janaína, tudo bem? Conta para a gente como que funciona esse cadastramento. Esse cadastramento é para as crianças que querem entrar na creche o ano que vem ou na pré-escola. Crianças de 0 a 5 anos. O cadastramento está acontecendo na casa do professor, aqui pertinho do IEF, de 8 da manhã às 5 da tarde. E a família precisa trazer a certidão de nascimento da criança, se é uma criança que ainda não nasceu, o cartão de gestante com a provável data do parto e um comprovante de endereço. Quais as mudanças que terão nas creches a partir de 2018? A principal mudança que nós queremos para o ano de 2018 é que não hajam crianças fora das creches. Nós temos fila de espera em várias creches e esse cadastramento é uma tentativa de a gente resolver essa situação. A prefeitura vai saber pela primeira vez qual é a real necessidade das vagas para tentar providenciar que essas crianças todas estejam em creche o ano que vem. O outro ponto que nós estamos estudando é a valorização do profissional que trabalha com a creche. E até quando que vai esse cadastramento? Esse cadastramento acontece até o dia 22 de setembro e é muito importante que todas as famílias venham cadastrar as crianças. E é importante deixar claro que a matrícula acontecerá a partir do dia 11 de dezembro. Você quer fazer o convite para o pessoal de casa então? Eu espero que quem ainda não se cadastrou procure pela casa do professor para fazer esse cadastro. Até na próxima sexta-feira, então está funcionando todos os dias. E fiquem atentos para no dia 11 de dezembro efetuar a matrícula que vai realmente garantir essa vaga a partir de 2018.